J.R.R.O.S. no Comandos da Magia Joga essa bunda tipo bye bye Juro, bitch, eu não te quero mais, mais Mas você sempre em mim, atrai, trai Me bola essa bunda tipo bye bye Ela é perversa, sempre pede MD Liga, bota o palco, dê Tudo já escaramento a sua vontade de querer, oh dê Liga pro seu pai, pai, que hoje eu tô de Nike, Nike Hoje eu quero te ver Pra matar saudade, Nike Coloca calcinha, oh dê Pra matar saudade, Nike Hoje eu tô de Nike, Nike Liga o leite nessa, bebê De novo rio um tai-tai Olha só a mãe, tô passando na TV Quem é que não para pra me ver? Quem é que não para pra me ver? Quem é que não para pra me ver? Grano é fácil de chover Joga essa bunda tipo bye bye Juro, bitch, eu não te quero mais, mais Mas você sempre em mim, atrai, trai Me bola essa bunda pro bye bye Ela é perversa, sempre pede MD Liga, bota o palco, dê Tudo já escaramento a sua vontade de querer, oh dê Liga pro seu pai, pai, que hoje eu tô de Nike, Nike Hoje eu quero te ver Pra matar saudade, Nike Coloca calcinha, oh dê